e salve rapaziadinha Doug Hollister na área bora para mais um conteúdo pesado aqui no canal do ah sou o Doug galera para quem não sabe aí sabe que o Kira foi nerfado né galera foi nerfado hippie no Kira aí tá ele foi nerfado aí tá para quem não é não fazia teste de dano aí com o Kira não vai fazer mais também agora porque antes aí quem tivesse Kira concluir a teste de dano numa partida aí batendo mais de duzentos e poucos bilhões de dano aí como ele dá aí de dano é que ele não tá com o banco esqueceu que dá máxima unidade não dá para apoiar mais personagem do colocou todos Kira agora não tem como vender o Kira para tá colocando erva aí mas tá dando 73 milhões e não leva o 150k orb dele tá é então galera para quem fazia aí em questão de fazer ele foi nerfado aí só tipo na na teste de dano não vai mais contar aí com o Kira que este de dano tá com outros personagens vai tá contando mais com o Kira aí não vai tá contando porque ele aí era muito apelão aí para tá dando dando dano dando aí muito roubadaço então no caso aí eles nem faram aí você vai conseguir dar dano aí só com os outros personagens caso o Kira aí você não vai conseguir tá dando aí dando dando aí para fazer formar gemas né então formar gemas no caso seria não colocar aqui uns clones aqui para tá batendo e vamos vamos colocar aqui no 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 dois vocês pedir pedir dois verdade pedir dois deixar no zero de dois agora vamos dar uns pau que de quando 1500 vida vamos aumentar a vida que é rapidão e vamos mostrar aqui não clique quanto que ele dá de dano aí o Kira tá dando 73 milhões não clique vamos colocar um milhão que de vida aqui vou tentar conseguir né eu não uso alto clique negado deve ficar apertando que nem louco aqui no mouse ó dá para você escutar o barulho do mouse ó escuta o barulho do mouse ó ó lá um milhão e quinhentos eu acho que é um milhão não cem mil né 200 mil vamos tentar colocar um milhão lá olha lá contando lá 300 mil vamos colocar 500 mil né daí nós coloca os clones 500 mil daí eu ia pousar dois Kira para matar é uma 500 mil aí 500 mil e pouco agora vou dar uns pau de 50 colônia 50 clone 50 clone 24 25 6 7 8 9 31 2 3 4 5 6 7 8 4 41 42 54 50 é foi rápida aí ó ó já tem um passando aqui já né é isso aqui tá com 500 né olha quanto que tá a vida da torre a mil e pouco eu tô com isso que não mas já tem uns colando vindo aqui velho tá maluco vamos dar um padrão nesse aqui vamos eliminar isso aqui foi agora para usar isso daqui ó que nem tá tampada aí vamos ver o dano aqui vou mostrar o dano aqui aí foi um para 9 bilhões já ué cadê os outros personagens já sumiu não deu nem para só dar um clique ó vou dar um clique nesse aqui né para acabar com os outros ó óbvio você vê num numas batidinha aí os personagens aleatórios já conseguiu falar uma 9 bilhões de dano aí né então rip queira né então não tem muita cerveja para você tá formando dando só para você pegar o wave aí né mas o e o wave elemental double patch ele não é muito na regular então é mais para elemental ele né no caso aí né seria mais para alimentar os queira né queira rip né queira f nerfado nerf e queira esquece mas então é isso aí né galera se você não for inscrito no canal inscreve no canal ativa o sininho e deixa seu comentário que vai tá ajudando demais o dog aí velho então tamo junto vamos embora é nós fui